e fala pessoal bom dia bom dia bom dia sabadão hoje nós vamos trabalhar só até horário de meio-dia na verdade já trabalhando finalizamos aqui o expediente vou mostrar para vocês a atualização aqui da nossa obra como que tá como que ela tá ficando mas antes de iniciar esse vídeo pessoal vou pedir para você deixar aquele seu like compartilhar esse vídeo que ajuda a gente a crescer aqui no YouTube e se inscrever tá crescendo a se inscrito hein pessoal tô gostando de vir aí eu tô aprendendo cada vez mais na obra e com isso eu fico mais entusiasmada de mostrar conteúdo para vocês beleza pessoal vou mostrar a atualização para vocês como que tá ficando nossa obra beleza vamos que vamos nosso dia a dia e vamos lá pessoal vamos dar uma organizada aqui nas coisas aqui ó é minha casinha a mangarote ó o alô aí pessoal boa tarde vamos fazer o o almoço aqui agora almoço tarde né mangarote é domingo é de leite e esse cara aqui vocês conhecem tá whisky ó esse aqui é whisky ó esse aqui come com mais do que todo mundo ó é isso aí pessoal domingão aqui é o dia de aqui na ficar tranquilo aqui na ficar tranquilo almoço tarde vou jogar um lixo na frente e vou aproveitar também eu gosto sempre de adiantar serviço né amanhã segunda e o pessoal já vai começar a parte de encanação eu fui lá buscar a parte de as caixinhas de aqui na verdade né mas encanação tá tudo aqui é então é isso aí aí encanação aí pessoal tanto de água de de esgoto como a água fluvial da chuva né vou mostrar agora assim para vocês como é que eu deixei as caixas aqui ó e olha eu mostrei para vocês no vídeo inteiro e vai seguir escavado eu já gosto de deixar tudo fazer meu cronograma certinho eu já peguei eu deixei as caixas de gordura aqui certinho ó quantidade para usar cinco unidades então vai ser cinco caixas de gordura e a parte de encanação já tá guardado ali aqui ó eu vou separar agora a parte de conexões também para deixar tudo separado é só começar a mexer e já deixa tudo certinho né olha o barulinho tá querendo vir chuva já então é isso aí pessoal eu mostro a realidade que é nosso dia a dia morando na obra aqui olha aí eu tô vendo aqui madeira também separada utilizar na próxima obra aí ó certinho vamos que vamos pessoal olha aí o cimento também mandei e vim 30 sacos já nessa parte de contrapiso e vai faltar um pouco para fazer alguns reparos né alguns como se diz a parte de requadro ainda falta um pouco com as encanação tudo aqui ó tudo separadinho tudo na quantidade certa conduíte também tem umas pias já que eu comprei tudo já é isso aí vamos dar aquela separada nas conexões para adiantar segundo segunda-feira já dá serviço na verdade né segunda-feira é isso aí pessoal já separei a parte de encanação toda como vocês estão vendo agora tá completo e falei o que faltava lá material de construção e compra né e adiantei essa parte eu deixo tudo aqui separado pessoal vim já ir pegando a encanação tem como colocar aqui que vai ter que cavar mais um pouco tem que a encanação ficar lá aí já dá para ter uma base mais ou menos e aí adiantando serviço né se faltar alguma coisa vou lá no material de construção e vou lá é busso né esse aqui foi o que eu consegui pegar o que eu calculei mais ou menos que vai pegar né esse aí vai faltar alguma coisinha então isso aí é o que dá para iniciar logo amanhã cedo já então é isso aí sabadão sabadão não domingão né domingão vamos que vão então terminar de arrumar outras coisas ali da mais uma limpeza eu vou sempre organização né então é isso aí e olha outro aspecto já mudou não sei se já viram vídeo anterior aqui eu tinha feito uma base para guardar a encanação e o resto de madeira já tá tudo limpinho aqui pessoal olha aí tá finalizando essa lajezinha porque essa lajezinha aqui vai ser tipo um hélio ó puxar daqui e vai descer mais ou menos aqui assim ó aqui ó vai ter uma coluna falsa e já vai aproveitar e descer o o o cano da água do como é que fala se diz pessoal do lá de cima água fluvial da calha então ela já vai descer o cano aqui e eu vou fazer uma coluninha falsa aqui ó vai ficar tipo um L subindo assim um detalhe e vai mudar a cadela ó e aqui vai ser praticamente a frente e aqui vai ser a frente e aqui vai ser mais cinco e essas cinco que eu vou finalizar ela vai vir um paredão fora fora aqui ó para fazer um L subir aqui e vai para cá e quando tiver outra ela vai descer mais ou menos aqui assim ó entendeu eu por enquanto vou fazer isso aqui aqui eu vou colocar um revestimento também futuramente e essa partezinha aqui eu vou fazer tipo um quadradinho assim ó aqui vai fazer tipo um jardinzinho vou plantar alguma coisa para dar um aspecto melhor nas kitnets né e tô pretendendo colocar revestimento fora fora aqui para dar um aspecto melhor e daqui para cá vai ser tudo estacionamento vou aqui para fora para vocês ó para mostrar melhor e ter a improvisada por enquanto né olha aí essas paredes olha aí e daqui para cá tudo estacionamento fala pessoal bom dia bom dia bom dia estamos aqui na obra estamos dando seguimento a parte do nosso encanação vou mostrar para vocês aqui ó todos vocês ó o pessoal a parte mais a parte da encanação aí e tudo sendo feito ó tudo pela parte da manhã vai dar um trabalhinho mas eu creio que até amanhã finaliza essa parte ó e ainda vai vir por esse lado aqui ó o cano fluvial que é do da calha aí eu coloquei um geralzão de 150 bem é tão grosso vai até lá fora também é pessoal correria total filho aqui a tourinha hoje tá trabalhando e eu mostrar para você olha aí pessoal aqui não para não é eu trabalho mas consegui bom que tá só equilibrando né da obra da nossa obra a gente tá fazendo até a matalha de condição dá uns dois caímos só e aí pessoal tranquilo tranquilo já finalizamos uma etapa aqui na nossa obra uma área que eu curto e gostei muito cobrindo nossas kitnet vou mostrar para vocês com detalhe pessoal como é que tá ficando olha pessoal o sol já nem pega mais ó a cobertura já cobrida e castelha e aí e aqui é a primeira cidade da frente e toda a coberta dela está para completar e os rufos as pinhadeiras de cima e aí pessoal é tudo colocado galera e aproveitei dele aqui também tive que comprar algumas certinho tudo finalizadinho e é só na parte da manhã e aí outra unidade também todos vão ser a mesma coisa pessoal a cobertura olha aí um aspecto diferenciado aí e aí e aí e aí é isso aí hoje é sexta-feira e hoje já tá na tarde passando vamos trabalhar o bom detalhezinho é isso aí ó é isso aí pessoal tranquilo tô aqui no nosso barraquinha né eu vou finalizar esse vídeo para vocês o nosso começo de semana né eu resolvi finalizar agora que logo mais vou passar outro vídeo para você isso aqui é finalização da parte do nosso a parte de esgoto né água da chuva também que elas são toda pronta e a parte cobertura também finalizamos ela só falta algumas de ajustes e né colocar rufo pingadeira essas coisas mas logo logo vai finalizar e essa semana ainda tem a parte do contrapiso eu vou gravar para vocês beleza pessoal então é isso aí pessoal se você gostou do nosso vídeo se você gosta do conteúdo de kitnet aqui investir em construção né tanto como para vender como para alugar vou pedir você deixar aquele seu joinha aquele seu like para fortalecer a gente e se inscrever no canal aqui também se inscrever e compartilhar pessoal para as pessoas que vocês gostam aqui que querem investir né nesse ramo de kitnet beleza pessoal então é isso aí kitnet soisnara com vocês